Boa tarde pessoal, mostrando para vocês aqui algumas mudas do pomar galvão que nós compramos em abril de 2021 a gente já está há um tempinho com essas mudas, pegamos uma jaboticabeira aqui bem pequenininha e a gente já tem produção olha só que bacana, a gente pegou também uma amora que estava enxertada com a portuguesa e a italiana que o galvão tinha feito os enxertos, ainda temos muita amora aqui, nós já colhemos muita amora hoje tem uns pedaços de madeira embaixo que a gente teve que usar para apoiar o galho de tão carregado que acabou ficando tem também um pé de goiaba tailandesa que já está na terceira produção dela não é um pé muito alto, mas muito florido como vocês conseguem ver aqui inclusive tem uma aqui que já floriu e está crescendo sempre a gente consegue colher coisas aqui com essa goiaba, a gente já conseguiu colher três vezes essa é a terceira na verdade, já colhemos duas vezes, colhemos a primeira assim que nós compramos o pé depois na segunda vez deu mais três goiabas e agora essa explosão de flores, a gente vai ter bastante goiaba esse ano limão cravo também o limão ele está demorando um pouquinho mais, mas nessa vez agora foi quando começou a ter um pouquinho mais de limões para a gente então tem alguns aqui, não consigo caçar todos aqui, mas tem alguns aqui para vocês verem então são outros, é outra fruta que nós plantamos aqui e também a manga kate que vocês conseguem ver aqui, que ela está bem carregada, não é um pé muito alto tem mais ou menos 1,80m, tem algumas aqui que nós já acabamos ensacando para evitar a mosca da fruta para não ficar com bichinho, para vocês terem ideia aqui, mais ou menos do tamanho de cada uma delas, essa aqui é a maior que nós temos, tem quase 4 dedos e é isso aí, agradecer ao Galvão, a Cláudia que venderam essas maravilhas para a gente aqui que já está há quase 2 anos aí fazendo a nossa alegria, tá bom? abraço para vocês, podem comprar por Mar Galvão que é completamente confiável